Vou completar? As duas? Sim Só que é elétrica, não dá não Ah, tá É elétrica Salve, salve galera, vocês estão bem? Estamos de volta com mais um vídeo E dando continuidade a série da Super Soco TC Max Meu nome é Rodrigo E nesse canal a gente fala sobre mobilidade elétrica Então se você é novo por aqui Se inscreva no canal que tem bastante conteúdo novo chegando Hoje vamos fazer um comparativo com a CG 160 Isso mesmo, a CG 160 da Honda, a combustão Desde já eu gostaria de agradecer ao Leonardo e ao Marcel Por emprestar a CG para o meu comparativo E também como de costume Eu tomei notas de perguntas e comentários Que vocês deixaram nos meus vídeos anteriores E vou responder no meu caminho Então agora sem mais delongas Partiu Então agora sem mais delongas Então agora sem mais delongas Então agora sem mais delongas Rapaziada Estamos de volta com mais um vídeo Deve ter colocado uma montagem aí no começo Com a CG que vou testar daqui a pouco O Marcel me emprestou a CG para eu comparar com a Super Soco TC Max Mas quem trouxe a moto foi o Leo Estou indo me encontrar com ele agora Bom, vamos começar com alguns números para balizar nossas expectativas A TC Max tem um motor de 5 mil watts O que é equivalente ao motor de 125 centímetros cúbicos Já a Honda CG que eu vou testar tem 160 centímetros cúbicos Eu acho que mesmo assim a Super Soco vai andar junto Pelo menos na arrancada Mas de final com certeza a Honda terá mais velocidade E já vimos que a Super Soco é limitada a 100 km por hora No melhor do cenário 110 Vamos ver E vocês galera Vocês já andaram de CG a 160? Eu já andei Mas foi só durante as aulas da moto escola Então não é muito parâmetro Ficaram andando de primeira marcha Naquele labirintinho a 5 km por hora Já estou na CGzinha E que CG zerada rapaziada Eu não estou acostumado a ver CG assim Está zero Menos de mil quilômetros no odômetro Esse é o modelo Start Um dos mais simples da Honda De cara A primeira coisa que você sente de diferença É a posição de pelotagem Na CG você assume uma posição mais ereta Mais relaxada Já a Super Soco tem uma posição mais agressiva Não tanto como uma moto speed Mas mais agressiva que uma moto negra Então você acaba ficando mais pronado pra frente Enquanto na CG você fica sentado quase reto Para longas viagens A CG seria mais confortável Mas no meu caso O meu caminho para ir e voltar ao trabalho É de aproximadamente 30 minutos Então a posição que eu fico na Super Soco Não me incomoda E aí Léo Tá gostando Legalzinho ela né Eu só achei ela meio Sei lá É que é diferente né Ela foi mais baixo É Mas agora ela puxa bem Puxa É rapaziada Que coincidência O Léo também acabou de falar de ergon... 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 Ergonomia Tá difícil Já de volta aqui na Super Soco O guidão é bem mais baixo E acho que até alguém perguntou nos comentários Se dava pra trocar o guidão Por um outro mais alto Tipo o da TC ou da TX Sem maiores modificações Eu acho que não dá Tanto o conduíte do freio Quanto os cabos dos controles Já estão no tamanho certo Então você teria que alongar todos esses cabos Para conseguir fazer essa adaptação Para um guidão mais alto Eu particularmente gosto desse guidão reto Eu acho ele muito mais bonito Dando um estilo mais Café Racer Mas é isso aí galera Para isso é meu gosto pessoal né Já que toquei no assunto da Super Soco E suas outras motos TC e TS Eu já testei elas aqui no canal Vou colocar o link dela na descrição do vídeo Aliás Das motos que eu testei até hoje Na minha opinião A TC tem um excelente custo-benefício Essa CG é uma moto 100% funcional Não tem nada aqui por estética Ou que foi colocado para melhorar performance Nada é feito com material nobre Ou que visa diminuir peso Tudo nele é simples Simples e funcional O que foi colocado para melhorar performance Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, vocês ficaram surpresos com o comparativo de aceleração e de arrancada da Super Soco TCMAX com a CG160? Bom, confesso que eu fiquei, mas não foi só eu não. Todos os meus amigos que testaram achavam a mesma coisa, que a Super Soco se sairia melhor nesse comparativo. Bom, eu posso explicar o porquê que todos tivemos essa impressão. Se vocês repararem durante o teste, o Léo que está acelerando a CG160, ele troca a marcha próximo dos 10 do giros. Isso porque a CG, ele tem o torque máximo a 8.500 giros. Você não faz isso no seu dia a dia, por N motivos. Seja ele conforto, barulho ou até mesmo consumo. Já numa moto elétrica, você acaba fazendo isso inconscientemente, porque não tem barulho, o acelerador é super macio, não tem aquele cabo, é um acelerador eletrônico. Então você acaba acelerando mais. E você não percebe, é inconsciente isso, rapaziada. E também vale lembrar que a Super Soco, ele é equivalente a 125 cilindradas, enquanto a CG160, como diz o nome, ela é 160 cilindradas. Não me diga! Eu passei um bom tempo pensando os pontos a se comparar, que não fosse performance e conforto. É bem complicado, rapaziada. Se tratam de dois veículos com preços bem distintos. Aliás, eu vou falar de valores, custos de manutenção, troca de bateria, inclusive valores de seguro. Mas isso vai ficar para a parte 2 do comparativo. Não se preocupe, se você está assistindo esse vídeo, a parte 2 já está disponível. O gosto por um tipo de design é uma coisa pessoal. Eu particularmente gosto muito mais do desenho e do estilo Café Racer da Super Soco. Super Soco tem um excelente acabamento e usa alumínio para reduzir pesos, como balança traseira, descanso de pé e guidão. Os freios são a disco nas duas rodas, com a Aero Keep. A suspensão dianteira é do tipo invertida, que é impressionante para uma moto desse tamanho. Vou parar de falar e vou deixar vocês com algumas imagens. Outra curiosidade é que a Super Soco TC Max é um dos modelos mais vendidos de moto elétricas na Europa. A Honda CG tem como alvo um público diferente, quando se comparado ao Super Soco TC Max. Tanto que seu preço também é bem diferente. Não tem milagre aqui, por ser uma moto com o intuito de ter o custo baixo e baixa manutenção, tudo nele é simples, porém funcional. Esse modelo Start de entrada nem freio a disco tem. Eu vou confessar que levei um susto na primeira freada, o freio estava bem baixo e achei que não fosse parar. O dono da moto já disse que irá instalar freio a disco na dianteira. A CG 160 tem melhor performance comparado a Super Soco TC Max. Ela tem melhor arrancada, melhor retomada e melhor velocidade final. Mas rapaziada, se o intuito de vocês é correr, nenhuma dessas duas motos é pra você. Ambas tem força e disposição para andar tranquilamente na cidade, mas você jamais verá uma dessas motos no autódromo. O vídeo está ficando longo e resolvi dividir o comparativo em dois vídeos. A parte 2 já está disponível. No final do vídeo terá o card com o próximo vídeo. Mas antes de ir para o próximo vídeo, já deixa aquele like para me ajudar a continuar criando novos conteúdos com qualidade e carinho que vocês conhecem. No próximo vídeo vou mostrar em detalhes o custo de recarga da bateria em comparação a gasolina, o custo de manutenção e da troca de bateria. E claro, o custo da moto e seu seguro. Então é isso aí, valeu! E aí, valeu!